Não Fico Tranquilo Não Fico Tranquilo Vou morrer sem dizer tudo Sem ter tempo no seu mundo Vou morrer sem dizer tudo Não Fico Tranquilo Sem sair fora dos trilhos Sem tomar meu comprimido Sem você me dar ouvidos Sem ter tempo no seu mundo Vou morrer sem dizer tudo Sem ter tempo no seu mundo Vou morrer sem dizer tudo Não Fico Tranquilo Sem sair fora dos trilhos Sem tomar meu comprimido Sem você me dar ouvidos Não Fico Tranquilo Não Fico Tranquilo Seu mundo Vou morrer sem dizer tudo Não Fico Tranquilo Seu mundo Seu mundo Seu mundo Seu mundo Seu mundo Seu mundo Legenda Adriana Zanotto